Salve galerinha que falou, Eliton. E eu, Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que sei lá de 7 minutos já tem, já vai fazer 2 ou 3 dias, não, não, é 2 dias, fazer 2 dias, que saiu e pô, tava um hype aí pra essa música, né, quando saiu eu vi que a galera reagiu aí bastante e eu vou, não sei o que esperar, Judas é o nome da música, não faço ideia, o link do vídeo original vai estar na descrição pra você ir lá no canal deles e ouvir as músicas, inscrever no canal, não sei se vai ter uma frequência de música, só jogaram essa e pronto. Vamos ver do que se trata, né, cara? Eu não sei se é Judas, Judas, ou se é outro personagem de outra coisa, não faço ideia, link do vídeo original na descrição, né, bora lá, play. Um pouquinho de atraso, mas é isso. O negócio deles agora é show, né, tava no Rock in Rio. Convidar eu pra estar lá, não quer convidar pra mim estar no camarim, né, no outro camarim não, no palco, cara. Peraí, peraí. Desculpa. Até meu próprio amigo Littman, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim. Não sei o que eu tenho, né. Salve, Pai, Tino. Caralho, você dá vibe. Cresceu. Então qual valor será necessário pra você trair e entrar do seu lado? Se você virão, deu o seu filme de comédia. Se um traidor por trinta moedas. Seu filha é securão, somos um demônio. Se eu sou tão natural, o seu milhão é venenoso. Se eu não guardo erros, perdoarei de novo. Me boto meu sangue, comando meu corpo. Deus do céu, são testemunhas. Caraca, que referência boa. Perdoe o pai que ele não sabe o que faz. Quanto é um calabouço, mão na parede, espaço e o bolso. Menos sem moche, divide o pouco, tudo que eu posso. Nada foi meu, tudo foi nosso. Então qual valor será necessário pra você trair e entrar do seu lado? Que pergunta louca, né, velho? Pesada. Pesada, hein. Seu filme de comédia. Seu traidor por trinta moedas. Pode ouvir esse corão. Seu filha é securão, o seu demônio. Se eu sou tão natural, o seu milhão é venenoso. Se eu já perdoei antes, perdoarei de novo. Me boto meu sangue, comando meu corpo. Deus do céu, são testemunhas. Quanto é te lhe amusar, você me chamou de mal. Mas me terei até o que eu desejo. Ata, negra. Homem que churra um leão de Judá. Aos todos. Judá, te perdoa. Um beijo em meu ovo. Homem, homem, troco. A guarda no pescoço. Eu perdoei antes, perdoarei de novo. Rebando meu sangue, comando meu corpo. E os meus céus, são testemunhas. Oh, Judas. Caraca, bicho. Que estranho. Eu não esperava essa música, cara. A música tá muito boa. Vamos falar por partes. Cara, que obra de arte, cara. Caraca, muito boa. A edição também tá muito bonita, cara. Parabéns, quem fez a edição aí. Eu só não esperava os sete minutos trazer uma música sobre esse personagem. E tipo, ela vir tão... Como é que se diz? Evangelica, não? Bem religiosa. É, trazendo a história realmente ali e tal. Obviamente, claro, que eles trouxeram várias referências ali e tal. Tipo, ao Rei Leão, à Barba Negra e tal. Isso é muito da hora. Só que não traz tantas referências, ou não dá algumas, tá ligado? Algumas cutucadazinha. Como no... Como é que é? É, porque lá nas outras músicas eles fazem. Porque já teve uma música do Adão, se eu não me engano, lançada recentemente. Que é uma pegada mais evangélica, só que você sente que, né? Tem ali, tá ligado? É porque... E aqui tá muito religioso. Então eu fico assim, meio... É porque o Lucas... Tá meio lá, tá ligado? O Lucas, ele tem essa parada de... Eu não sei se ele é realmente ateu, mas ele não tem muito essa crença, essa fé em Deus e tal, né? E eu acho que ele foi muito criticado por muito tempo... Se a gente estiver errado, nos perdoe. Mas eu já vi ele falando em podcast e tal. E eu acho que ele foi muito criticado por isso, pela galera. Normal, a galera, às vezes, não se segura, né? Não se segura, né? É, é, é. Aí ele, de vez em quando, manda umas alfinetadas, né? Nas músicas e tal. É, pô, aí tipo assim, aí vem uma cinha, eu fico com medo, cara. Só que aqui, eu acho que ele quis trazer essa pegada mesmo pra realidade nossa que vivemos sobre traição e tal de quem tá do lado, tá ligado? Que acontece muito hoje em dia. Tipo, de que realmente chama de irmão, como falou ali, né? Mas mesmo assim, ela tá um pouco diferente dos outros SMZ Records que... É, como é que é o nome mesmo? E o pior que essa daqui, a gente não tá dizendo se é selo de 7MZ Records. Então, é por isso que é bizarro, cara. É por isso que eu estou com dúvidas, tá ligado? Mas assim... Mas cara, dá uma hora, eu gostei. Obviamente que a música está maravilhosa, tá? Incrível, cara. Muito boa mesmo. Eu vou parar pra escutar mais vezes, porque você, quando mais se escuta, mais você vai pegando ali o que a galera quis dizer, né? O Anirap colocou, votação pro 7MZ, 7 minutos, fazer um som de Jesus Cristo agora. Eu também tava pensando nisso, tá ligado? Ele deveria lançar, não sei se a pegada dele, não sei se eles vão continuar trazendo sobre o personagem da Bíblia. É porque é complicado, cara, né? Não sei se você vacilar ali na letra, falar besteira, você toma do centro, entendeu? Então é complicado, cara. É porque assim, realmente, tanto pra coisa boa, pro lado bom, quanto pro lado ruim, tá ligado? Tudo pode acontecer, cara, mexendo com esse tipo de tema. Ou você é muito elogiado, ou você vai ser massacrado, cara. É, um dos dois. Mas cara, da hora, gostei, gostei de instrumentar, gostei da pegada dos três cantando mais uma vez, né? Os três cantaram, cara, ficou muito bom isso. Que nem a última música que eles tinham trago e tal, pô, muito bom, porque a gente tá acostumado mais com eles, cada um canta uma música, né? É. Cada um canta uma música aqui, não. Mas ficou bem da hora, cara. Como é o nome? Vocês acertaram bem, tá? Essa da hora, parabéns. O último que eles lançaram foi do Capitão América, né? Não, Capitão Patria. Isso. Foi os três também, agora foram os três. Muito bom, gostei. Se você gostou, já sabe o que se inscreve no canal, ative o seu like, com a gente produzir o Penteagê, e tamo junto, é nóis, e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.